Me chamo Carla, sempre gostei de biologia marinha. Tive muita influência da minha mãe, que sempre foi professora, e isso me incentivou muito nos estudos. Em 2006, eu fui chamada para trabalhar aqui. O Laboratório de Monitoração Ambiental tem a função de dar apoio às usinas, no seu funcionamento, para fazer a monitoração da área externa à central nuclear. A gente tem três áreas no laboratório, a radioquímica, a química e a biologia. A radioquímica faz a verificação dos radionuclides naturais e artificiais e os possíveis impactos radiológicos na área da central. E a química tem a função de monitorar a qualidade das águas, e eu faço parte da área da biologia. Na biologia, a gente faz a monitoração através de coleta e análise dos organismos marinhos, plâncton, fotoplâncton, os obentos e nécton. E que tudo isso englobado faz parte também, inclusive, do EIA-RIMA já para a Angra 3. A gente monitora também a temperatura da água do mar. A temperatura sofre uma elevação em função do funcionamento das usinas, então a função é justamente monitorar essa temperatura na Piracuara de Fora. A gente emite relatórios para enviar aos órgãos fiscalizadores. As nossas coletas, elas são feitas nas áreas de Itaorna, Piracuara de Dentro e Piracuara de Fora. Na Piracuara de Fora, a gente tem uma marina de onde a gente sai e fazemos a monitoração de cada área de uma forma diferente. As amostras são trazidas para o laboratório e depois vão ser elaborados os relatórios que a gente entrega para os órgãos fiscalizadores. O programa de monitoração foi definido antes da entrada de funcionamento de Angra 1. Serviu como pré-operacional de Angra 1 e também depois serviu para Angra 2. E agora já está servindo de base para o EIA-RIMA de Angra 3. A importância do meu trabalho seja justamente para ajudar a levar informação para a população e com isso desmistificar essa questão da energia nuclear como algo nocivo, como algo ruim para o ambiente e para a população. É uma energia limpa, uma energia segura e isso é muito bom. Além de não poluir, de não contaminar o ambiente com elementos radioativos e outras formas, a preocupação da eletronuclear não é só com os programas que já são definidos. A gente tem, por exemplo, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. A gente recebe animais de toda a população e recebe também das unidades de conservação, do IBAMA, do INEA, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e assim por diante. Os meus filhos estudam aqui dentro da vila. Outro dia minha filha teve uma aula na escola com a equipe do programa Tartaruga Viva. É o programa de monitoramento de tartarugas marinhas ao entorno das usinas nucleares de Angra dos Reis. Os animais vivos são encaminhados para o tratamento. E o nosso programa sempre visa soltar esse animal novamente ao mar. Eu acho importante esse trabalho de formiguinha que a gente faz. O dia a dia de poder ensinar questões de conservação e preservação ambiental. Moro aqui na vila residencial de Mambucaaba, com a minha família. Gosto muito de ter a oportunidade de morar aqui perto do trabalho. Fico muito grata de poder trabalhar na eletronuclear e saber que eu estou contribuindo para a produção de energia limpa e para o desenvolvimento do país. A energia que me move é pensar num futuro melhor para os meus filhos e saber que eu estou realizada com o meu trabalho.